Natália, boa tarde pra você. Tudo isso teria começado por causa de uma discussão numa distribuidora de bebidas? Exatamente, Aloares. Boa tarde pra você, pra quem tá em casa acompanhando o Balanço Geral agora na hora do almoço e querendo saber qual o final dessa história ou como vai ser o final dessa história. Essa discussão, uma discussão até então boba e muito simples, que teria acontecido então nessa distribuidora de bebidas que fica no Jardim Pompeia. Essa mulher saiu ali dirigindo o veículo dela, é a Murielle, pegou o carro e atropelou as duas outras mulheres, que são a Bárbara Angélica, que morreu depois de ser atropelada, né, não aguentou ali tantos ferimentos e a companheira dela, que é a Camila, que ficou ferida. Então houve uma morte e uma tentativa de morte, se é que a gente pode dizer assim, né, uma tentativa de homicídio. Vamos saber direitinho como é que tá essa investigação com o delegado responsável por este caso, é o delegado Marcos Gomes, que já tá aqui comigo. Delegado, depois que essa mulher foi presa, a Murielle, lá em Nerópolis, na casa dela, foi trazida aqui pra delegacia, o que que ela fala? O que que aconteceu depois que ela foi trazida pra cá? Boa tarde. Sim, um trabalho rápido aí do 9º Batalhão da Polícia Militar. Após ela ser presa na cidade de Nerópolis, aos policiais lá inicialmente, ela disse que não se recordava de nada o que teria acontecido na noite anterior, na noite do dia que ela foi apreendida. Não se recorda o porquê do veículo dela, o porquê estava batido, só se recordando que teria parado em algum lugar pra beber após uma discussão com o namorado. Só isso. Ela foi encaminhada aqui pra delegacia de homicídios, onde foi iniciada a lavratura do áudio de prisão em flagrante dela. No seu interrogatório, ela também permaneceu em silêncio, ela não disse nada, disse que só vai falar somente em juízo. Somente informou que tem um filho de 7 anos e existe um transtorno de personalidade. Ela tem um transtorno de personalidade. Só isso que ela falou na delegacia. Porém, com as informações, com as oitivas realizadas e imagens colhidas no local de crime, inclusive com a vítima sobrevivente, foi possível identificar que a investigada chegou no local por volta das 2 horas da manhã, em um carro de luxo, estacionou o veículo na contramão do estabelecimento comercial e ali desceu bastante já alterada. Alterada, causou confusões, ela teria tentado enforcar um dos clientes do local, tentou enforcar também um responsável pelo estabelecimento comercial e depois desses vários transtornos, uma das vítimas tentou conversar com ela, intervir na situação, porque inclusive o dono do bar estaria fechando o bar naquele momento por causa da investigada. E após uma das vítimas tentar intervir nessa situação, começou uma nova discussão, agora entre a investigada e essas duas vítimas. Após essa discussão, a vítima sobrevivente teria jogado um copo de cerveja nela e teria saído do local. Ali teria encerrado a discussão. Mas, logo em seguida, a investigada vai em direção ao carro dela, entra dentro do carro dela, acelera o carro e atropela essa pessoa que teria jogado a cerveja nela. Ela atropela e joga essa vítima para dentro de um açougue ali no local. Quebra o estabelecimento comercial, quebra a porta, o portão desse açougue e essa vítima cai para dentro do açougue. Ainda não satisfeita, apesar, aí a vítima, a vítima fatal, ela tenta, para tentar evitar uma tragédia no local, ela tenta retirar a chave do veículo da investigada. Momento em que a investigada, novamente, acelera seu carro e prensa a vítima em uma pilastra ali no local, onde que ocasionou o óbito dela. Pois é, isso chama a atenção nessa crueldade. A Bárbara morreu prensada ali numa pilastra. Delegado, qual é o histórico dessa motorista, dessa Muriela? Ela já tem passagens pela polícia. O senhor está dizendo que ela mesma alega que tem esse transtorno de personalidade. Quando bebe, fica muito alterado, ou seja, já não podia beber. Mas ela tem alguma passagem pela polícia? Os registros policiais aqui identificam que ela é primária, porém, ela tem uma passagem por desacato contra policiais militares. Eu só não me recordo na cidade, mas sim, ela tem uma passagem por desacato. Ou seja, já deu trabalho antes para a gente finalizar. Qual é a situação dela agora? Sim, ontem foi lavrado aqui na D.A.H. um alto de prisão em flagrante dela por homicídio qualificado, por meio que impossibilitou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Só que o inquérito, ele será concluído nos próximos dias. Isso, além das diligências que serão realizadas, essas qualificadoras e possíveis outros esquinas podem aparecer no curso da investigação. Por enquanto é homicídio e tentativa de homicídio? Todos qualificados, isso. Excelente, obrigada, viu, delegado, pela entrevista. O Loares? Obrigado, Natália. Ou seja, a intolerância está chegando a um ponto que a gente corre até um risco de estar andando na rua, cruzar com uma pessoa dessa enlouquecida. Obrigado, viu?